E aí, gurizada, aqui é o Pampa, em mais um gameplay e mais um episódio de Tales from Space Mutant Blobs Attack. Esse aqui é o décimo segundo episódio e nós vamos continuar de onde nós paramos e, como prometido, eu farei hoje um episódio duplo. O episódio com o mini level e mais o nível 15, né? Porque nível 15, fase 15 do jogo, mas é o nosso décimo segundo episódio. Então vamos ao mini level. Aqui está. 13.400, medalha de ouro e um amigo coletado. Vamos ver se eu consigo repetir esse negócio. Muito bem, o mini level é essa loucura aí. Parece que eu estou jogando num portátil, né? Mas não é nada disso. Vamos capturar as galinhas, cara. E pneus, tudo vai ser devorado aqui. Não posso deixar nada para trás porque é pontuação, né? Deixa eu ver se tem alguma entradinha aqui para esse galpãozinho. Não. Por onde que era o caminho? Ah, agora eu passo por esse cicano. Tem mais galinhas aqui. Vamos lá, galinhada. Aí. Lembrando que quanto mais rápido a gente for, melhor para a pontuação bônus, né? Porque o tempo também influencia. Aqui tem os caras, mas eu não consigo devorar eles ainda porque eu não estou no tamanho certo. Eu tenho que comer mais galinhas e pneus e assemelhados. E esse bloco aqui também não. Então, nem as vacas ali, ó. Por enquanto não dá. Então, vamos devorando as galinhas e os pneus que a gente tem. Daqui a pouco... Pronto, agora já dá para devorar as vacas. Vamos devorar as vacas ali. E agora... Agora a gente devora os caras aqui também. Deixa eu ver se não tem mais nada. Não tem mais nada. Agora aqui... Vamos continuar devorando. Porque tudo que a gente devora é pontuação. Então, vamos tentar devorar o mais rápido possível. Aqui. Vem, vem, vem. Aqui tem uns veículos, mas não dá para devorar. Ó, aqui não dá para devorar esses negócios ainda. Tem que achar mais coisa para comer. Aqui. Ó, aumentei de tamanho de novo. Então, aqui é a entrada secretária de tal amigo, ó. Dentro desse galpão. Então, vamos pegar o amigo. Aqui está. A gente sai. E daí a gente vem aqui. Agora deu para pegar o porcão aquele. E vamos pegar aqui também essa galera. E mais esse feno. Mais esse galo gigante. Vamos empurrar isso aqui. Pegamos aí, medalha de ouro. E aí tem mais esses quatro blocos aqui no final. Essas quatro pedras para chegar a 13.400. Vamos ver agora quanto que vai dar no bônus de tempo. 4.710, então o total é 18.110. Foi a pontuação que eu consegui aqui, ó. 13.400 mais 4.710 do tempo de bônus. Bônus de tempo. Tá. Isso foi o mini level, né? Esse negócio aqui é o mini level. É uma fase bônus. Então, agora vamos voltar às fases normais do jogo. Aqui é a fase bônus. E agora vamos voltar à fase 15. Apenas desertos. Não sei por que, mas vamos lá. 26.900. Peguei um amigo dos dois. Medalha de prata, 27.660. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse score ou assemelhado. Aqui no início tudo bem. Vamos usar aqui a repulsão e tal. Pegar a pontuação, né? Que as bolinhas azuis são apenas pontuação, né? Como eu já falei lá atrás na série. Elas não influenciam no tamanho. Agora tem essa sacanagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo de primeira isso aqui. Agora. Não! Não deu. Agora. Ai, ai, ai. Ai, não posso tocar nisso aí. Estou tentando pegar as pontuações ainda, mas não é fácil. Bom, cheguei no checkpoint e a minha vida voltou. Tem que comer mais, né? Porque eu tenho que chegar naquela... Então vocês viram que aqui já não... Não é fácil de pegar toda a pontuação, né? Agora vamos entrar no modo foguete. Agora no modo foguete nós vamos ter este labirinto com os lasers. Vamos ter que manobrar aqui com cuidado para não ser atingido pelos lasers e... E daí vamos devorando tudo que a gente acha. Vou esperar aqui, ó. Aqui. Aí. Agora vamos comer isso aqui. Não é muito fácil controlar no teclado, mas a gente vai tentando... Uh, pegou em mim ainda. Lembrando que para escapar rápido a gente aperta o shift, né? Que é, vamos dizer assim, o nitro do negócio. Vamos pegar aqui. Vamos fazendo a volta, gente. Não está no tamanho ainda. Tem que comer mais. Olha, eu tenho que sair daqui que vai pegar o raio ali. Aí. Vamos pegar aqui a pontuação. Vamos pegar aqui para comer mais. Já está quase no tamanho. E agora... Agora aqui... Meu Deus. Agora, essas vacas aqui não dá para o cara comer. Mas dá para a gente empurrar elas aqui para baixo e o laser atinge elas. E quando o laser atinge elas, elas viram hambúrgueres e batatas fritas. Não sei como isso... Ai, 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 eu vou morrer. Fiquei trancado ali. Deixa eu pegar os hambúrgueres. Deixa eu pegar os hambúrgueres. Aí, vamos embora. Tá, eu acho que eu peguei tudo aqui nesse labirinto. Não sei. Acho que sim. Tá, então vamos comer aqui e vamos em frente. Saímos do modo foguete. E agora... Entramos aqui para pegar essas pontuações. Aqui eu nem toco no teclado. Ele mesmo vai com o vento e vai pegando todas as pontuações. Se eu mexer ali, provavelmente eu não pego alguma coisa no caminho. Agora aqui... Essa é uma parada meio difícil de fazer. Eu tenho que fazer a atração aqui e passar por aqui. E é muito complicado de pegar toda essa pontuação. Provavelmente eu vou morrer algumas vezes. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentando. Eu não vou cortar. Só se... Aí, consegui. A segunda tentativa. Mas vocês viram que já toma bastante dano ali. Aqui tem esses raios e eu tenho que achar um jeito de passar nesse negócio. Esses negócios aqui não andam para os lados. Só para cá. Então, nós vamos fazer assim. Vamos puxar isso para cá. Vamos pular aqui. Aqui. Pera aí. É complicado. Aqui, 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 aqui. E aqui, aqui. Ah, não deu. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Agora, vamos botar essa plataforma aqui de novo. E esta aqui assim. Vamos descer aqui. Com cuidado para não bater naquele raio. E vamos empurrar essa aqui até o final. E agora, aqui, a gente se atira nessa beirada. E vem imediatamente para o lado. Para não cair no raio ali embaixo. E daí, fazemos a mesma coisa. Agora, aqui. Eu não posso errar se não cair lá embaixo. Beleza. Mas foi simples. Aqui, vamos pegar essa pontuação. Aqui. E agora, usamos a repulsão aqui. Ah, eu não peguei tudo. Ah, não quero cair lá para baixo. Aí. Outro checkpoint. Porque eu ainda estou com um amigo só, né? Tá. Agora, aqui. Tem esses fósseis aí. Esses dinossauros. Então, vamos devorar os fósseis também. Aí. Esse cara aqui não tem ruim. Não tem essa história de comida velha. O dinossauro está ali há milhões de anos. Mas vira boia do mesmo jeito. Aqui. 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 É o seguinte. O outro amigo está ali embaixo. Mas para mim pegar ele, eu tenho que fazer aqui. Essa voltinha. E depois essa voltinha. Eu nunca consegui. E já fiquei mais de meia hora tentando. Por isso que eu não peguei o outro amigo. Eu posso tentar alguma vez aqui. Mas vai ser difícil. Ó. Vamos tentar algumas vezes. Só para dizer que eu não tentei. Eu vou pular já com a tração. Eu não consigo nem fazer a primeira voltinha. Quanto mais. Ai. Olha, eu consegui. Aí, vocês me deram sorte. Eu consegui. Tá, mas não pegou o outro amigo. Eu não entendi. Sacanagem. Tá. Aqui agora eu tenho que acionar esse negócio aqui. Para abrir essa parada. Para mim comer e poder passar na rolha. Porque eu não estou no tamanho certo. Então. Vamos ver. Ah. Eu não vi. Mas ali em cima. Ali em cima tem um botão. E essa coisa aqui baixa. Então. Eu não vou lá. Não tem como eu ir lá. Então eu tenho que mandar alguma coisa lá. Para apertar aquele botão. E como a gente já viu em outras fases. A gente pode mandar uma bolinha. Para apertar. Só que tem esses raios. Mas a bolinha estoura. Com os raios. Então nós vamos ter que proteger a bolinha. Então vamos. Vamos aqui manobrar. Esse negócio. E fazer a bolinha passar aqui. É um puzzle. Um quebra cabeça. A gente tem que se ligar. Agora aqui vai ter este outro elevadorzinho. Só que tem os raios ali ainda. Tem que ter cuidado agora aqui. Tem que ficar só pertinho. Aqui. Agora aqui eu já fico em cima da casinha. Para bloquear os outros raios. E quando aqueles raios ali sumirem. Eu boto para cima. E aí a bolinha. Vem ali. E aperta o botão para mim. Sem problemas. Tranquilo. Aí. E aí está. 28 mil e medalha de prata. 28 mil e 100. Não sei porque que não pegou o outro amigo. Porque eu peguei o amigo. Então tá gurizada. Joinha por mais uma fase. E não esqueçam também. De dar o joinha aí no vídeo. Tá. Muito obrigado por terem assistido este vídeo. Adicionem o vídeo aos favoritos também. Se vocês puderem. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Gurizada. E vamos ver quem consegue. Pegar os dois amigos. Nesse negócio aqui. 29 mil e 60. Então até o próximo vídeo.